Nossas dúvidas estão bombando. Vamos lá tentar ajudar o povo? Eu quero saber se é verdade que quando o salário aumenta, a pensão também tem que aumentar. É verdade, Lilian? Depende. Se a pensão for diretamente descontada no salário, por exemplo, é um funcionário público, é um alimentante que trabalha com carteira assinada, então a pensão alimentícia é arbitrada em percentual, 10, 15, 20%. Então, 20% do salário bruto é retirado dos descontos obrigatórios, que é imposto de renda e contribuição previdenciária. Então, se aumentou o salário, aumenta a pensão. Tá, naturalmente, né? Não precisa nem pedir revisão. Mas abram. Vamos para a próxima. Até qual idade do filho tenho que pagar pensão alimentícia? É o Célio Alves de Bahia. A lei não prevê uma idade final. É enquanto o filho não tiver condições de manter sua própria subsistência. Mas subentende-se à jurisprudência e todos os casos que, enquanto o filho estudar, né, não tiver uma profissão definida, então até os 24, 25 anos se deve pagar a pensão. O filho terminou a faculdade, não quer trabalhar, tá já há um ano e tal, aí o pai pode pedir a exoneração de pensão, tá? Só por meio de ação própria. Mas se o filho terminou a faculdade, ah, estou fazendo um mestrado, ah, pai, deixa eu ficar mais um ano, assim, isso acontece muito. É, mas no caso, por exemplo, ele é de quem às vezes nem termina os estudos, aí, infelizmente, ficou com os 18 anos, lembrando que tem que sempre, por meio do processo judicial, a exoneração de pensão é necessária no juízo. Não pode simplesmente deixar de pagar. Mais uma, moro com meu esposo há 13 anos, não somos casados em papel nem nada. Em caso de separação, eu tenho algum direito aos bens dele? Sim, pelo que ela falou, né, moro há 13 anos, se consolidar dessa união estável, apesar de não ter sido reconhecida por meio de escritura pública, que seria o devido, mas aí ela pode, quando, depois da separação, entra com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulada com partilha de bens. Se estes bens, as saltos foram constituídos na constância da união. Deixa eu só observar, porque ela fala assim, algum direito aos bens dele, aos nossos bens. Aprenda a tomar posse do que é ser mulherada. Você constitui, está casada há 13 anos, e tudo que ele construiu é dele? É nosso. O termo você já tem que começar a usar certo, a possar mesmo. E também, né, como o Lilia falou, o que eles construíram juntos. Se foi antes e se for só dele, é dele mesmo, né? Mais uma, essa é grande. Boa tarde, eu sou divorciada há 7 anos. Na época, o juiz já terminou o valor de 280 reais, e que esse valor aumentaria conforme o salário dele fosse subindo, né, Lilia? Que foi o que você explicou aqui. Porém, esses anos todos, ele recebeu aumento de salário, mas nunca aumentou a pensão. Há 3 meses, ele resolveu baixar. Ele resolveu baixar. O valor da pensão por conta própria de 280 parou em 200, sem dar nenhuma satisfação. Já mandei mensagem perguntando por quê, mas ele nem dá a justificativa. Minha filha tem 9 anos, o que fazer? Impetra a ação de revisão de pensão, mostrando o quanto ele ganha e que ele não pode diminuir aleatoriamente ao meu prazer. Por conta própria, né? E mostra a necessidade, lógico, que até já é subentendida dessa filha de 9 anos, porque 200 reais, pelo amor de Deus, né? Então, entra com a ação de revisão de pensão. Isto se, pelo que ela falou, foi reconhecido judicialmente. Então, é revisão de pensão. E ele não pode, do nada, baixar o valor, né, Lilian? De forma alguma. Ela pode, inclusive, entrar com a execução de alimentos, desse valor que ele deixou de pagar. A diferença, sim. A diferença. Os 80 reais, né, cada mês que ele deixou de pagar, que ele tá pagando 200. Então, ela faz essa soma e executa aí, ele pode até ser preso. Tá. Meu marido não paga pensão desde quando minha filha nasceu. Não quis ir atrás por ameaça, porque ele é usuário de drogas. A mãe pode pagar, a mãe dele, né, no caso, a avó da criança. Pode pagar a pensão alimentícia, Lilian? Olha... Olha, poder pode, mas os alimentos avoengos, né, que são os devidos pelos avós, são de caráter suplementar. Só em caso do pai ou da mãe, né, do alimentante, não ter condições de pagar. Se ela provar que o pai da criança não trabalha, não tem condições financeiras de pagar a pensão à filha, ela pode intentar contra a avó, contra a mãe dele. Mas pra isso, ela tem que primeiro provocar o pai. E que pena, né, Sheila, que acontece muito também da mulher ter medo, porque ele é usuário de droga, porque ele bebe, porque ele é violento, porque ele é agressivo. Então, ainda tem... E eles ameaçam, né, Desirê? Aí, às vezes, assim, olha, pra estar recebendo esse valor, eu vou me lascar sozinha aqui, vou atrás. Quantas pessoas adultas estão nos assistindo aí que foram sustentadas só pelas mães? De verdade. Né, estão educados, não querem reproduzir esse padrão, mas que tem esse histórico aí. Então, é uma grande realidade, viu? Dizer, indiscutivelmente. E como uma estava me perguntando aqui no meu Instagram, mandou uma pergunta, eu aproveito pra complementar. No caso dela, ela disse, eu quero até ir atrás dele, mas eu posso processar, mas eu não sei onde ele mora. Sim, sem endereço, né? Sem endereço do pai da criança, ou do seu ex-companheiro, do seu ex-marido, não tem como o judiciário adivinhar. Aí é um trabalho realmente preventivo, que você tem que ter isso, tem que pegar esse contato pra poder chegar ao pai da criança, ou ao seu ex-marido, ou ao seu ex-companheiro. Porque o judiciário não é um passo de mágico pra resolver o seu problema. Você tem que colaborar, você tem que ter, no mínimo, as provas para o advogado ou para a defensoria pública te ajudar. Ó, eu agradeço demais a participação e a confiança de vocês aqui no programa, no nosso quadro. Chegaram muitas perguntas, que infelizmente a gente não tem tempo, né, suficiente pra responder todas. Mas eu te convido a acompanhar o Instagram da Sheila, que é arroba Sheila, underline Sodré. Lilian Sena também tá no Instagram, você pode ir lá, as meninas podem ajudar, dar algumas orientações, né, que a ideia da gente aqui é informar, deixar vocês cientes. Eu acho que com a pergunta de um, a gente acaba conseguindo ajudar outros, né? Então, por hoje, muito obrigada, viu? Até quarta, e Lilian, volte sempre também, tá? Eu agradeço, eu agradeço. Ó, vamos pro nosso intervalo, Maguinha já chegou por aqui, na volta tem uns babadinhos de sua moça, bora ver o que o povo tá aprontando por aí.